Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, por aqui tá tudo bem. Já é quase Natal e eu queria muito gravar um vídeo de Natal aqui pro canal, mas como eu ainda tô montando a minha casa, ainda não tem todos os móveis, eu não queria gravar nada aqui na casa, então eu resolvi responder uma tag de Natal pra vocês. São 10 perguntas e eu espero que vocês gostem. Então a primeira pergunta é, qual a sua música de Natal preferida? E eu acho que todo brasileiro vai responder a mesma coisa pra essa pergunta e que não que seja a música preferida, mas é a música de longe lembra o Natal, que é a música da Simone, que chama Então é Natal. Vou colocar um pedacinho aqui pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que essa é a música de Natal. Gente, pra mim essa é a música mais clássica de Natal, não tem outra música de Natal pra mim. Então a pergunta número 2 é, qual a sua bebida de Natal preferida? E eu achei bem esquisita essa pergunta, porque essa tag é gringa na verdade, né? Então faz sentido qual a sua pergunta preferida no hemisfério norte. Aqui no Brasil não faz muito sentido, porque o que eu vou falar? Minha bebida preferida de Natal é água, suco, cerveja, sei lá. Então eu vou pular essa pergunta, tá? A pergunta número 3 é, qual o seu filme de Natal preferido? Gente, o meu filme de Natal preferido... Eu não tenho um preferido, mas eu tenho um que lembra muito o Natal, assim, de longe, que é o Esqueceram de Mim. Porque todo Natal passa Esqueceram de Mim na sessão da tarde, eu tenho certeza que alguém já viu esse filme, e pra mim é, tipo, muito marcante na época de Natal. Então Esqueceram de Mim, pra mim, é o filme de Natal. Pergunta número 4, o que você quer de presente de Natal esse ano? Então eu vou dar uma resposta que pode parecer muito clichê, mas que faz todo sentido pra mim, que é, eu quero passar o Natal com a minha família esse ano. Porque o ano passado eu tava na França, então pra quem me pergunta aqui nos comentários se eu já voltei pro Brasil, sim, eu já voltei pro Brasil. E o ano passado eu passei lá na França, então eu não estava com a minha família, e foi bem difícil passar o Natal sem a família, esse ano eu gostaria muito de passar com a minha família, eu tô muito feliz com isso, acho que o melhor presente é poder passar o Natal com a sua família. E como presente físico, assim, eu acho que eu gostaria de ganhar algumas coisas pra casa, porque eu tô montando a minha casa agora, e também gostaria de ganhar algumas bijus minimalistas, então, tipo, esse colar aqui que eu já mostrei no canal que eu ganhei, eu acho legal, agora eu tô nessa vibe de apostar em acessórios mais minimalistas, então acho que esses seriam os melhores presentes de Natal. 5. Qual a sua maquiagem e cabelo para o Natal favorita? Então, acho que essa também é uma pergunta gringa, mas, adaptando aqui pro Brasil, no Natal normalmente faz muito calor, então eu acho que o melhor é apostar numa make leve, então sem muita coisa imperectada, e um cabelo mais natural, normalmente eu gosto de cabelo solto, assim, então acho que uma escova cairia muito bem, simples e fácil. 6. Qual a sua roupa de Natal preferida? Então, como eu falei, faz muito calor aqui no Brasil, não dá pra ficar se emperequitando, igual a gente se emperequita lá no Emissério Norte, então, vestidinho, uma sandália, uma rasteirinha, pra mim é perfeito. A pergunta 7 é uma pergunta bem gringa, que eu acho que não faz sentido pro Brasil, então eu tomei a liberdade de adaptar ela. A pergunta original era brincar na neve ou ficar na coberta, e como a gente não tem neve aqui no Brasil e faz um super calor no Natal, eu resolvi adaptar pra nossa realidade. Então, eu transformei em almoço de Natal ou noite de Natal? E a minha resposta é os dois. Então, pra mim, tanto a noite de Natal quanto o almoço de Natal é muito especial, porque meus pais são separados, então sempre foi um motivo de reunir a família tanto de um lado quanto do outro, a gente sempre se adaptou, e aí era muito gostoso. Então, na noite de Natal eu ficava com um, e no almoço de Natal eu fico com o outro. Então, eu gosto dos dois particularmente. Vocês têm alguma preferência? Vocês gostam mais de almoço de Natal? Ou de jantar de Natal? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. 8. Embalagem de presente. Prazer ou horror? Pra mim é horror, gente. Eu sou péssima pra embalagem de presente. É sempre um sofrimento fazer embalagem de presente, porque eu deixo pra comprar os presentes na última hora, normalmente. Então, é uma correria. E aí tem que pensar em mais uma coisa que é embalagem de presente. Então, eu acabo que eu pego qualquer uma, e daí fica horroroso. Fica aqueles papéis de presente clichê, sabe? De papel melzinho, arvorezinha. Então, pra mim é horror. 9. Qual o seu prato de Natal favorito? Gente, essa não tem nenhuma dúvida. Meu prato de Natal preferido é panetone. Que delícia que é panetone, gente. Panetone, chocotone, qualquer uma dessas coisas. Comer de café da manhã, de sobremesa. Adoro panetone, chocotone. E 10. É a última pergunta. O que você mais gosta no Natal? O que eu mais gosto no Natal é ficar reunido com a minha família. Então, a minha família sempre teve uma tradição de Natal. Como eu falei, de noite eu passo com o meu pai e com a minha mãe. E no almoço eu passo com o meu pai e com a minha mãe. E daí, quando eu era menor, quando minha avó ainda estava viva, a gente sempre reunia a família em torno dela, né? Porque era o momento que a gente fazia um esforço. Todo mundo vinha de outras cidades pra ficar com ela. Então, eu gosto muito desse momento de Natal, que é de reunir todo mundo mesmo. Ver gente que você não viu o ano inteiro. Ficar junto, trocar experiência mesmo. Então, eu acho que é um momento muito agradável, que é esse de trocar, de troca, né? Na noite ou no almoço de Natal. Então, eu acho que esse é o que eu mais gosto no Natal. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o Natal. Eu queria muito fazer um vídeo de Natal pra vocês. desejar um Natal muito feliz pra todos vocês. Que vocês comemorem junto com a família de vocês. Tenham essa oportunidade. Porque é uma das melhores coisas que pode existir, assim. Eu não dava tanto valor pra isso. Até eu passar um Natal longe da minha família. E daí ver como é importante, realmente. Como é gostoso passar o Natal com a nossa família. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo Natal. Que vocês consigam passar com a família de vocês. Que todo mundo tenha muita saúde. Seja feliz. E antes de ir embora, eu queria ensinar uma palavra em francês pra vocês. A palavra não podia ser outra. Hoje eu vou ensinar como se diz Natal em francês. Natal em francês é Noëlla. Noëlla. É bem facinho, é bem fácil de escrever. Noëlla. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo comentário. Que é como eu fui fazer intercâmbio na França. Então, tem muita gente que gostaria de ir pra França pra estudar, pra trabalhar. E hoje eu vou me contar um pouquinho da minha história. Como eu fui parar lá na França.